O meu compromisso de continuar esse trabalho importante que esse ministério tem, um ministério que tem uma relevância na questão hídrica, isso não é uma questão localizada, não é Nordeste, como nós estamos vendo hoje, nós estamos num âmbito nacional tendo esta necessidade de preocupação, de prevenção e de atenção, mas a questão hídrica é uma questão mundial. Então, o Ministério da Integração irá continuar esse trabalho que tem sido realizado, não só na região Nordeste, esse é um ministério que é um ministério nacional, é um ministério para todos, todos os brasileiros, de todas as regiões brasileiras. A nossa atuação, nacionalmente, tem que ser fortalecida, como aqui disse o Francisco, na necessidade do fortalecimento, cada vez mais, de todas as nossas áreas que fazem parte que compõem o Ministério da Integração. Eu quero dizer que não é apenas o DENOX que precisa dessa atenção nesse fortalecimento, mas também a nossa presença preventiva, a nossa presença em resposta ao Brasil inteiro, e não só apenas focado em algumas regiões e em alguns momentos. Esse é um grande trabalho que juntos iremos construir para que o Ministério da Integração é nacional, ele realmente possa levar esses investimentos a todo o Brasil. Esse é o compromisso, compromisso que eu peço a todos vim de um ambiente que tinha muito mais familiaridade, que é a escola da Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades. Porém, agora vejo, com pouco tempo que venho conversando com a equipe do Ministério, com o Irani, que está aqui presente, com o Francisco Teixeira, a relação importante que nós temos com toda aquela política do Ministério das Cidades, que nós tínhamos aqui uma relação muito boa com o ministro Francisco Teixeira. Então, eu tenho absoluta certeza que nós, como diz o próprio nome do Ministério, iremos fazer um trabalho de integração realmente com todas essas políticas públicas. É dessa forma que pretendo trabalhar, é com vocês que pretendo trabalhar, com essa equipe valorosa de profissionais que traz para o Ministério da Integração essa importante atuação pelo Brasil. Quero muito agradecer a presença de todos, prometer aqui a dedicação para que nós possamos fazer cada vez mais, por esse Brasil inteiro, um compromisso e uma recomendação que a própria presidenta Dilma nos deu, algum ou um deles. Eu tenho absoluta certeza que é um desafio enorme que é essa questão dos combates aos desastres naturais. Dessa forma, continuaremos, da mesma forma que o Ministério das Cidades tem, e o Ministério da Integração tem, intercâmbio internacional, para que nós possamos cada vez mais aprender e aprender não só a combater, mas também a conviver com essas intempéries que somos todos acostumados a trabalhar com elas. E o segundo é fazer chegar o mais rápido possível uma das maiores obras que esse Brasil já veio, que é a transposição do Rio São Francisco. mas não só a transposição. Temos que trabalhar também com a revitalização, com o cuidar com o Rio, com o cuidar com os nossos recursos hídricos, para que esse país possa continuar a se desenvolver, a fazer chegar água à população brasileira, mas também tenhamos a oportunidade de levar novos investimentos de empresas, do setor privado, para que as nossas regiões e todo o Brasil possam ter o seu desenvolvimento regional estabelecido e investido para que possamos nos desenvolver. Muito obrigado a todos. Espero muito contribuir com todos vocês aqui no Ministério da Integração. Conto muito com o apoio de todos e agradeço de coração a presença daqueles que aqui estão. Muito obrigado e tenhamos todos um bom 2015.